BR-01 copia, segura o cara que eu vou abordar. 01 copiado, avançando. Porra! Polícia Federal! Desvio de dinheiro. Corrupção, propina, formação de quadrilha, evasão de divisas. Pra quem achou que não ia dar em nada... Que nome eu boto? O cara lava dinheiro, tem imposto de gasolina... O celular do Youssef apareceu em São Luís. Para! Para, para, para! Paulo Roberto Costa. O cara foi diretor da Petrobras e hoje tem uma consultoria. Vocês não tem ideia com quem vocês estão se metendo. Você acha mesmo que dessa vez vai ser completamente diferente? A gente não vai mudar o Brasil, mas alguma coisinha a gente sempre faz. A gente conseguiu tudo, Júlio. As contas da família na Suíça, 23 milhões de dólares. Querem que eu comece por onde? Pelo começo? Estamos falando de sete empresas que só com a Petrobras tem em torno de 59 bilhões de reais em contratos. 59 milhões de reais? Não, bi... bilhões. Soltar todo mundo? Todo mundo. Se foi para o Supremo, já era. O que vocês estão tentando destruir o PT? A gente não está investigando um partido. A gente investiga o fato, não as pessoas. Quer achar o crime? Segue o dinheiro. Quer achar quem manda? Segue a caneta. Vocês estão sendo seletivos. A gente está sendo seletivo? Pelo amor de Deus, pai. Quem cai na nossa mão é investigado. Até parece que eu não votei neles também. Eu fiz campanha, esqueceu? Veja bem, o Planalto sabe de tudo. A gente está ajudando quem? Eu quero acreditar que a gente está ajudando o Brasil.